Música Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? A chapa, a dona diamantina, como é que tá aí? Galera, eu tô mostrando pra vocês esse ladeirão, acabei de subir, ó Peguei uma carona bem ali no meio A bichiguenta da moto tá quebrada, rapaz E aí eu tô andando na 11 Chama na pressão Aí, ó, agora é sete e meia da manhã, ó Olha como é que amanhece aqui, quer ver coisa no invernão Aqui nós estamos indo Deixa eu dar um giro aqui, deixa eu dar um giro aqui Aqui onde tá essa casinha, aquele pé de árvore ali, galera É um pé de coração, essa árvore chamada de coração Por isso esse ladeamentozinho aqui chama ladeamento de coração Deixa eu girar aqui Ali é pra onde a gente vai pro morro, né? Já tem vídeo nessas estradas E aqui é rodeado de sítio antes Bora ali, eu tô indo lá pra meu Tô indo lá pro meu Misericórdia, lá pro meu sítio não, rapaz Lá pro meu quintalzinho, pro meu lote Deixa eu mostrar pra vocês aqui o coração Meu lote fica aqui do lado, né? Vocês já sabem onde eu gravo minhas leiras lá Há pouco tempo, galera, aqui não tinha nem água e nem luz Olha, graças a Deus Vocês podem perceber Que tem água e luz e dá tudo certo Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse pé de coração Nem eu Nem eu sabia que esse danado florava, rapaz E a flor dele é linda, viu? A flor dele é topada É testada e aprovada Olha que maravilha Deixa eu ver se vai focar Deixa eu ir mais perto um pouco Deixa eu ir mais perto um pouco Olha, galera Que massa As florzinhas amarelinhas Esse é o coração Top demais, né? As flor dele já tá aqui tudo no chão Tá caindo as flor, né? As florzinhas dele aí Top demais, né, galera? E aqui nós vamos descendo Que é pra ir ali pro meu lote Eu vou tá Colhendo uns coentros lá Daqui a pouco Marquei com o rapaz Pra nós ir pegar uns móis de coentro Mas aí quando eu vou Bater na Quando eu vou bater na moto Cadê a danada Querer pegar Mas é assim mesmo Eu chamo por Deus E toco o barco Do limão a gente faz uma limonada De pedra A gente faz um alicerce Pra uma casa Um prédio E por aí nós vai Um abacaxi Nós descasca E aí, Xará? E aí vai E como Tá com o celular no bolso Que eu vou gravar ali Vou gravar as leiras Resolvi mostrar pra vocês Aqui o tempão Aqui E o estradão aqui Ó, galera Lá embaixo Lá onde Xará vai Lá embaixo Aqui é loteamento coração Já tem um cachorrinho no 12 E lá embaixo é barra 1 Ó Gravei muito vídeo lá também Lá embaixo é barra 1 Quando eu virar Virar lá na ladeira Onde eu tava Lá na ladeira Onde eu tava É barra 2 A ladeira já tá Já ficou pra trás ali, né? Mas já girou ali Ali tá o coração E lá em cima, galera Ó, no topo Aqui, ó No topo Tem uma fábrica De óleo essenciais Qualquer hora eu vou pedir Autorização pra nós gravar lá Tá vendo, ó? Essa casinha branca aí, ó Ó É uma fábrica De óleo essenciais O que é óleo essenciais, galera? Alex Lá eles plantam Bastante lavanda Produto pra sabonete Pra shampoo Né? Pra quem não sabe Faz de um óleozinho, né? Aí eles mandam pra fábrica Enfim Eu não sei dar detalhes Só sei que eles produzem o óleo ali Pra perfume E tudo mais Beleza, galera? Já somos 600 inscritos aqui, hein, galera? Muito obrigado aí Pela força de vocês Vocês são demais mesmo Pode chamar no like aí Não tem pena Não tem a pena Não tem a pena De chamar o dedo no like aí No botão de inscrição Não paga nada Pra vocês verem os vídeos da gente Tem um nominho aí Todas É só ativar Toda vez que eu gravar vídeo aí Toda vez que eu gravar vídeo Vocês Vocês recebem as notificações Olha aí, galera Já estamos chegando aqui Já estamos chegando aqui no meu lotezinho Tem um lote aqui pra vender Tem um lote pra vender aqui Vizinho do meu Essa mangueirinha aqui Vou mostrar pra vocês aqui Essa mangueirinha aqui é de onde vem a água pra mim Pro meu lote, ó Tá vendo? Aí girou, girou, girou Já vai lá pro vizinho Olha ela lá Vai, ó Do reservatóriozinho Que tem lá em cima Tem vídeo também já Lá o reservatório de seu Evaldo Estamos chegando já aqui no meu lote Graças a Deus Peguei uma carona Deu tudo certo E aqui tá meu lotezinho Que vocês já Já conhecem demais da conta Essa vista aqui Que eu já tenho vídeo aí, né? Olha o lotezinho aí do cantador Top demais, hein? Aquela casinha lá não é minha, né? Como vocês sabem Aí é a entrada do meu sítio, ó Valeu, galera Um abraço Tamo junto, misturado Muito obrigado por tudo